Bom dia, bom dia a todos aqueles que... Bom dia pessoal! Aí ó, Toninho aí ó, fazendo o café da manhã da Tiger Quentinho Saindo agora, toda a logística da equipe De novo elas, as atrações aí Do evento, as Aegs Pra ver o terreno Ligeirinho acordando agora Acabei... Ih, se escondeu Aí, aí ó, acordando agora O colega escovando o dente também Aqui é todo mundo assim, aqui a gente mostra mesmo Aqui não esconde não, aqui é... Vai no banheiro não, hein? Eu tô usando o chinelo do camarada aqui, mas não vou devolver ainda não, peraí Olha seu predador aí, escovando o dente Vai escovar os dentes Essa é a vida da Tiger aí ó Em eventos nacionais Fala Emanuel, ao vivo Bom dia, bom dia! É a hora do café da manhã, a hora do banquete da equipe Aí, como sempre, é a logística fazendo a tua parte na equipe Colocando o melhor aí pra todo mundo acordar Uhul! Aí! Vamos que vamos! Último dia! Urra! Brasil! Paga! Já tem gente curtindo já cedo aí ó Portão! Galera tá segurando aí Esse é o general Força Tarefa Tag é cedo já ó O que que tá na sua mão aí, general? A missão A missão de hoje? A missão final Conta um pouco mais sobre essa missão final aí pra todos aí Tem gente já escutando você logo cedo Vamos lá Vamos ver perto aqui, né? Temos que iniciar na Monte Castelo P-20 Para a missão secundária com que serve Monte Castelo Simbolizada pelo oceamento das duas bandeiras brasileiras Em Q-13 e J-17 No momento do oceamento, teve o especialista acionar o foguete Deu um tiro que se encontra na base do mastro Quando tiver subindo a bandeira Principal Capturar a Hitler que iniciou sua fuga Ao perceber pontos importantes do terceiro Reich sendo caído Ao capturar o Hitler Deve levá-lo para a câmara de gás Em 18 E lá tiveram o foguete de 12 tiros Fazendo a missão Então nós temos que Convistar Monte Castelo Pra poder Achar as coordenadas do Hitler E a capturar ele Então É o final já da missão, né não, general? É Vamos conseguir, se Deus quiser Vamos lá, tamo junto Isso aí Vamos invadir o outro acampamento lá Acampamento da galera que tá dando Uma ajuda bacana A galera do Aldo Né? Vamos lá, chegar aqui no acampamento pessoal Atrapalhar um pouco a vida da galera aí de Minas Cadê o Aldo? Cadê o Aldo? Cadê o Aldo, galera? Tá lá no fundo Tá lá no fundo? Galera, tá ao vivo aqui, ó Beleza? Um alô pra galera aí no Facebook A galera já tá curtindo já É isso aí Ó, tem problema não Tem mulher assistindo, não Cadê o Aldo? Cadê o Aldo? Fazer um vídeo com ele Cadê? 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 Lá no fundo Lá no fundo Vamos lá Tá bem escondidinho Outra galera Bom dia Bom dia, galera Tá ao vivo, tá ao vivo Show Senta a fuga Senta aí, ó Viu? Não é perigo Bem escondidinho a galera aqui Bem no finalzinho do acampamento Tenho certeza que tem picanha aí no fundo Isso aqui mesmo, meu irmão Isso aqui foi pra esquentar A noção do fundo Aí Fizeram a fogueirinha aqui no fundo Aldo, tamo ao vivo Esse é o cara que tá ajudando aí, ó É o nosso colega aí de jogo Tá comandando outro esquadrão aí Que tá batendo de frente junto com a Taiga aí Entendeu? Aldo, o que você pode dizer do evento? Paz É... Até o momento Nada a reclamar Só... Show de bola o evento, entendeu? É... Tirando o free, cara Tá tudo massa Tá tudo bom A gente tamo vendo, né? A fogueirinha tá aqui Não, eu já tô perdendo a voz já, ó Eu acho que tô perdendo a voz É de frigo eu passei essa noite Show Mas show de bola Mas show de bola Vamos embora pra última etapa aí da operação E fechar com essa... Vamos caçar o Hitler, não vamos? Isso aí, eu quero esse caldo Beleza, é nóis Falou, galera Grande abraço aí, ó Galera que já tá curtindo vocês aí, ó Mandando um abraço aí, ó Abraço Esse é o Sentapur 2017 Isso aí é pra ver um pouco da estrutura aí do evento A galera dormindo no frio Uns dormindo dentro do carro Dentro do porta-mala Mas o que importa é a diversão Que esse esporte proporciona pra todos Ninguém aqui se incomode acordar cedo Acho que todo mundo aqui Tá sempre pensando igual A galera de honra, respeito É isso aí Vamos deixar por aqui Vamos entrar no ar Quando começar o jogo final Na captura do Hitler Então fique acompanhando a gente durante o dia Que mais vídeos vão estar saindo Exatamente No momento da captura do Hitler Se Deus quiser Força o Tareta Fataig E os outros Amigos Que tão sendo aliados A galera do Aldo Vamos conquistar mais essa aí Né? Se os alemães deixarem, né? Mas Tudo que indica Que a vitória será brasileira Brasil Tchau 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 Obrigado.